Olá, eu sou o Radis e eu tenho uma fucking edição de colecionador de Sekiro, quem liga pra patrimônio acumulado? Fala guys, beleza? Eu sou o Radis e estamos aqui com mais um vídeo e com muita felicidade, muito prazer, eu apresento pra vocês a edição de colecionador de Sekiro, cara, porra, esta maravilhosa edição de colecionador de Sekiro, Shadows Die Twice, cara, quando isso aqui chegou, eu fiquei super bugado mentalmente, fiquei feliz pra caraca e, mano, eu só tenho que agradecer principalmente, claro, a Activision, cara, que, pô, reconheceu o trabalho aqui do canal e decidiu mandar isso aqui pra gente, essa belíssima edição aqui e eu vou abrir junto com vocês aqui, tá? A gente vai ver item por item e vamos ver, cara, detalhezinho dessa edição aqui por padrão e, cara, eu fico muito feliz pela Activision ter reconhecido o canal aqui, visto que, por mais que a gente tenha um número expressivo de inscritos, a gente é uma migalha no meio do YouTube, cai entre nós, né? 100 mil inscritos hoje não é muita coisa, então tem YouTubers gigantes aí e é muito legal o fato de eles terem reconhecido aqui o canal, então, nessa nossa edição de colecionador aqui, a gente vai fazer um unboxing dela, eu vou mostrar cada coisinha que ela parece estar muito buena, velho. Oh, que maravilha, é muito bom, velho, ah... Então, vamos lá, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e vambora! Ok, guys, essa aqui, primeiramente, é a caixa da nossa edição, né? É... tem aqui na frente o símbolo, o personagem, o Sekiro, bonitinho. Atrás, ela mostra aqui, mais ou menos, o que vem dentro da edição de colecionador, né? Mostra aqui o... as moedas, o... o livro, a principal fucking coisa aqui, que é essa maravilhosa figura aqui, essa action que a gente vai mostrar, isso aqui é o jogo, aqui é um... eu acho que é um mapa, se eu não me engano. A gente vai ver aqui, tá? Aqui ele mostra umas mensagenzinhas, ó... Take revenge, restore your owner, kill ingeniously. E aqui do outro lado... Opa! Está escrito a mesma coisa, tá? Então, isso aqui é a caixa principal que a gente tem. E, depois disso aqui, a gente ainda pode tirar isso aqui, ó... Ó, isso aqui... Ele sai, então... É como se fosse uma capa de proteção pra mostrar a verdadeira caixa. Que também está bonitinha, bem minimalista aqui, tá? Aqui está escrito sequirão, sequirão da massa, sequílios, sequílios... Aqui também... E aqui em cima também, tá? A caixa é bem minimalistazinha, tá? Então, vamos pra que interessa, né, meus jovens? Vamos abrir... Ai, meu Deus, parece que está até brilhando isso aqui. Vai sair um negócio de ouro aqui. Deixa eu virar pra cá, que acho que fica melhor. Pra vocês verem. Prodente, ah. Pepepepeee! Uh! Aqui... Tem um papel ensinando... Ensinando o quê? Ah, tá. É como a gente montar a figura. Ela deve vir com algumas coisas montadas. Espuminha. Uh! Meu pai, que... Que massa! Aí, não sei nem por onde começar. Não sei nem por onde começar. Vou tentar mostrar aqui na câmera, como é que está na caixa. Permitir pra vocês. Ó. A gente tem... Eu acho que isso aqui é um mapa. A gente tem essa action aqui, que eu vou desmontar pra gente ver direitinho. Isso aqui é a espadinha, que a gente vai montar. Isso aqui, se eu não me engano, é o jogo. E vem as três moedas. Os cens do jogo, tá? As moedas do Sekirov. Então, vamos... Vamos ver... Vamos começar por isso aqui. Vamos começar por isso aqui. Eu acho que é o... O mais... Fácil de tirar por enquanto, né? Eu tô com medo de tirar isso aqui. Eu tô com dó de tirar isso aqui, da verdade. Porque eu me embalava isso aqui. Deixava guardadinho por 50 anos. Pra falar que eu tenho essa edição. Do jeito que eu sou. Então, aqui a gente tem... Isso aqui. Durinho, ó. Esse aqui, né? Também escrito... Bonita, cara, essa capa. Cuidado. E aqui, dentro... Vem o CD. Ó. Bonito pra caramba, velho. Só por essa capa aqui, eu fiquei... Mega apaixonado, cara. Olha isso aqui. Muito bonita essa capa, na moral. Aqui a gente tem... Isso aqui. Isso aqui. Ah, sim. Isso aqui são as concept arts. Né? A capa dela é meio de veludo, cara. Interessante. E aqui eu acho que vão ter algumas... Aqui, ó. Aqui tem algumas... Figuras. Algumas concept arts do game. Personagens. Aqui fala até um pouco sobre a história. Depois eu vou ler isso aqui. Isso aqui pode ter informações importantes pra gente fazer o nosso vídeo aí. Se futuras lores. Então, ele conta a história. Mostra algumas coisas... De mapa. Isso aqui... É o hub. Aquela área... Principal do game. Legal. Ah, tem muita foto... Bonita aqui. Mostrando alguns inimigos. Vamos ver o que mais. Tá. Aqui tem uns personagens do game. Eu não vou mostrar todos pra... Não dá pra você ver esses spoilers. Mas... Aqui tá o Sekiro. E o Príncipe. Um dos personagens. Cara, isso aqui dá vontade de escanear. E usar essas renders aqui. Que é muito bonita, cara. Aqui, ó. A Emma. O personagem aí do início. Então não é spoilers. E tem várias outras, cara. Tá até com cheirinho gostoso isso aqui. De veludinho. Muito bonito isso aqui também, velho. Vamos ver. Isso aqui é o que? Vamos lá. Tá. Isso aqui é pra poder pegar... As músicas do Sekiro. Eu posso baixar pelo site. Hum. Eu achei que era pelo Playstation. Legal. Posso pegar pelo site. Eu vou baixar a OST. Que, por sinal, tá muito bonita, tá? Do game. E o que é isso aqui? Tá. Isso aqui é só o manual de instrução. Que você usar o CD. Né? Se você não sabe usar um CD. Você vai aprender agora, meu amigo. Então a gente tem aqui. Agora vamos para o próximo. Tem as moedinhas. São os cens. Não sei como que eu tiro isso aqui, meu jovem. Ah. Nossa. A moeda foi dura de tirar, hein? São três no total, mas... As três são iguais, tá, guys? Isso aqui é uma das moedinhas do game. A gente carrega... Esse cem aqui, ó. Maneiríssimo. Muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Atrás dela... Não tem nada. Três de metal mesmo. Caraca. Bonito pra caramba. Vou guardar na caixa de volta. E agora... Antes de chegar no principal, que é a figura, né? Vamos ver isso aqui. Isso aqui é como se fosse... Um mapa. Né? Tudo mostra. Parece ser um mapa. É uma forma amarrada e bem antiga. Até com uma cordinha. Que é legal. Vamos abrir aqui. Muito cuidadinho, né? Que folhinha é perigosa. Dá vontade de moldurar isso aqui, velho. Olha. É um mapa e, tipo... Ele tem um efeito bem... Antigo, cara. Como se fosse envelhecido mesmo, ó. Muito top. Mostra algumas áreas. Se eu não me engano, se passa no game. Eu não tenho certeza. Tem um castelo de Ashina aqui. É, tá em japonês. Então... Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. É o mapa do jogo isso aqui, ó. Essas áreas aqui. Cadê? Essa área aqui. Não sei se vocês vão estar enxergando. É uma das áreas que a gente passa ali mais ou menos no início. Quando vocês estiverem jogando, vocês vão ver. Não é spoiler isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Só um mapinha. Então... Vou guardar esse mapinha com todo o cuidado do mundo, velho. Ai, eu vou... Não sei se eu molduro isso, se eu deixo guardado. Ai, cara. São tantas emoções. Eu não sei o que eu faço com esses mapas. Vamos guardar do jeitinho que veio. Ok. Nosso mapa está fechado novamente. Vamos deixar aqui no cantinho. Depois eu organizo tudo de volta. Só não tirei todas as moedas daqui. Porque elas são meio duras de tirar. E eu não vou ficar tirando a moeda daqui. Eu vou deixar ela guardada. Então, tirei uma para poder mostrar. A gente tem aqui... A primeira katana do Sekiro. A gente vai montar. Ela está sem a... Bainha dela. Então a gente vai montar ela aqui. E vamos desmontar esses Sekiros aqui, né? Tem umas cordinhas aqui. Eu vou ter que tentar tirar essas cordinhas aqui para mostrar para vocês. Eu estou munido com uma poderosa tesoura. Então... Gente, está desmontado o nosso bonequinho. Grande, cara. Minha mão, velho. É um palmo da minha mão. Então ele é bem grande. E olha os detalhes, cara. Os detalhes estão muito bem feitos, cara. Está muito bonito. Olha esses... Olha esses raios de luz, velho. Caraca. Que... Puta, que pariu. Muito bonito, velho. Tem um fato curioso, ó. Sekiro se passa no Japão. Mas parece que a mãe dele esteve ali na China. Nossa, que piada merda. Então a gente tem aqui o bonequinho. Vamos colocar a espada aqui, né? Porque a espada veio fora. E aí está nosso lobicho lindo e maravilhoso. Olha. Mano, estou apaixonado por essa action. Caraca. Cada detalhe. Olha os detalhes, velho. Aqui, ó. A roupa. Até a própria mão. Ih, até a própria mão dele. Ó. Calça. Espera aí. Os detalhes estão... Sensacionais. Deixa eu ver o rosto aqui, ó. Olha o rosto. Guys, vocês estão vendo que está tudo vazio aqui atrás. Isso aqui, eu estou arrumando aqui, né? Um cenário novo. Então em breve vai estar cheio de coisinhas aí. Prateleiras que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar a placa de 100 mil inscritos. Isso aqui com certeza vai estar aqui atrás com a gente. Então vai estar sempre observando as nossas jogatinas aqui. E eu falecendo. Será que se eu jogar isso aqui no chão, ele quebra? Ele restaura? Porque ele vai morrer de voltar duas vezes. Que bosta. Enfim. Mais uma vez, muito obrigado, Activision. Muito obrigado por esse poder no reconhecimento. Eu adorei essa edição de colecionador. Gostei muito disso aqui, cara. Muito bonito. Mas gostei muito do livrinho. Gostei muito de tudo, cara. E isso aqui, como eu recebi aqui do jogo, isso aqui não vai entrar no meu videogame nunca. Isso aqui vai ficar guardadinho, bonitinho, como colecionador. Eu já tenho edição digital, então eu não vou usar por... Por que não, cara? Eu não tenho coragem de usar isso, cara. Isso vai ficar guardadinho. E essa caixa vai ficar bem guardadinha. Com exceção disso aqui, que vai pro nosso fundo aqui. Graças à Activision aí, pelo esse reconhecimento. Véi, fiquei muito feliz. O que vocês acharam dessa edição maravilhosa aí? Deixa aí nos comentários pra eu poder saber. Beleza? E se inscreve no canal aí se você chegou agora que não é inscrito. Em breve teremos nosso especial. Tá quase chegando. Nosso especial de 100 mil inscritos, tá, guys? Tô esperando só organizar esse fundo aqui. Tô organizando meu setup aqui. Então a gente vai fazer uma coisinha aí. Um especial simples, mas... Aconchegante. Então, é nóis. Até o próximo vídeo. E fui.